Falar do programa Água Doce, a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária irá instalar mais 16 sistemas de dessalinização em comunidades rurais dos seguintes municípios Betânia, Acauã, Campo Alegre do Fidalgo, São Julião e Massapê do Piauí Os novos sistemas de dessalinização executados por meio do programa Água Doce do Governo Federal representam um investimento de R$ 2,9 milhões e devem ser entregues até o mês de abril de 2024 O coordenador do programa do Piauí, que é o engenheiro, agrônomo e técnico da SADA Adalberto do Nascimento explica que essa etapa faz parte da segunda do programa que já beneficiou 51 comunidades no estado do Piauí garantindo água de qualidade para o consumo humano O coordenador esclarece ainda os critérios de inserção nesse programa De acordo com ele, foi realizado um diagnóstico nos municípios já pré-estabelecidos a partir de estudos que levam em consideração alguns parâmetros técnicos como, por exemplo, a presença de poços, vazão de água e a quantidade de sal presente nas reservas daquele município Claro, também considera a quantidade de famílias presentes na comunidade para atender, então, são esses os critérios analisados pela Secretaria E aí E aí E aí